Nós somos o batidão e somos campeões! Nós somos o batidão e somos campeões! Um, dois, três, batidão! Hoje a gente entra no ônibus para ir embora com esse título de campeão no futsal masculino e com esse sentimento de fato, eu como professor, de dever cumprido. Daqui para dezembro a gente tem que continuar com esse nosso papel, com o programa Esporte na Escola e também com esse nosso papel de multiplicador. É com muito orgulho que nós estamos aqui recebendo os nossos atletas que se sagraram campeões estadual na modalidade futsal. Orgulho de ser pacantiniense! Isso significa muito para mim representar esse estadual como campeão, atual campeão estadual de 2023. A torcida lá está esperando o peso, né? Com certeza que vai ser uma recepção ótima lá. Eu sou Edvaldo Xerente, pai do Tesair. Hoje, assim, estou muito feliz, muito orgulhoso de receber ele aqui como campeão do estado. Vamos lá, em coragem e determinação! Vamos lá, em coragem e determinação! Nós somos o batidão e somos campeões! Nós somos o batidão e somos campeões! Nós somos o batidão e somos o batidão! 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 Nós somos o batidão e somos o batidão e somos o batidão! Nós somos o batidão e somos o batidão e somos o batidão! E aí